O meu nome é Cristina e tenho 16 anos. Eu sou completamente obcecada por K-Pop, principalmente pelo BTS. Eu os descobri há alguns anos e desde então não consigo parar de ouvi-los e falar sobre eles com a minha amiga Daniela. Principalmente do V, na minha opinião eu acho que ele é um homem perfeito. Os meus pais não gostam muito, mas como as minhas notas ainda são boas, eles não se intrometem muito. Quando o BTS lançou o novo álbum eu pedi a eles de aniversário. Eu estava muito animada e com certeza valeu a pena. A edição ficou linda e bem feita até o último detalhe. Foi o melhor presente da minha vida. Eu ouvia todas as noites antes de dormir. Tornou-se uma espécie de ritual. Muitas vezes adormeci com algumas de suas músicas de fundo e acordava no meio da noite com os sonhos de ouvido. Como naquela noite. Me levantei e coloquei as coisas na mesa. Fui para a cama e apaguei a luz. Já era tarde e no dia seguinte tive que me levantar cedo para ir para a escola. De manhã a minha amiga Daniela me acordou. O que ela estava fazendo na minha casa? Os seus gritos me despertaram. Gris, rápido, temos que ir! Insistiu ela. O BTS fará um show surpresa na cidade e eu consegui os ingressos. Não pude acreditar. Que tipo de piada era essa? Fiz cara de poucos amigos porque para mim não era engraçado brincar com os meus sentimentos daquele jeito. Até que a Daniela me mostrou os ingressos. Aliás, eram dois ingressos! Eu os olhei espantada sem ser capaz de falar nada. Mas o meu rosto disse tudo. Comecei a pular de empolgação quando a minha amiga me incentivou a me preparar para o evento. Saímos de casa e já estava escorrecendo. Quanto tempo eu havia dormido? Bem, isso não importava. O importante era chegar cedo e encontrar bons lugares para ver os nossos ídolos. Nos deparamos com uma fila que parecia ser infinita. Seria muito difícil vê-los de perto. Mas também não poderíamos fazer mais nada. Então chegamos ao fim da fila. Estávamos conversando bem baixinho quando de repente um jovem de boné esbarrou em mim. Ele se desculpou e saiu rapidamente. Comecei a conversar de novo com a Daniela. Quando de repente vi uma carteira no chão. Peguei-a e abri por curiosidade. Fiquei chocada! Aquela carteira pertencia ao Vi! Estava tudo lá. Documentos de identidade, credenciamentos. Não podia acreditar! O jovem que havia esbarrado em mim era o próprio Vi! Eu agarrei a minha amiga pela mão e corri atrás dele para devolvê-la. Eu o alcancei depois de um tempo. Eu não conseguia nem falar. Então eu mostrei a ele enquanto fazia os gestos mais dramáticos. Eu olhei para cima e lá verifiquei que era de fato o Vi, em carne e osso. Meu coração quase saiu do peito quando ele sorriu para mim e pegou a carteira. Ele disse em inglês para acompanhá-lo. Que queria nos agradecer pelo gesto nos oferecendo assento na área VIP. Estava alucinando! Foi o melhor dia da minha vida! Nunca fiquei tão animada como naquele show! Nem preciso dizer que foi um verdadeiro espetáculo! Mas as surpresas não pararam por aí. Quando terminou, o Homem de Terno veio em nossa direção. E embora falasse apenas coreano, fez um gesto para que o seguíssemos. Ele nos levou aos bastidores, onde alguns dos membros estavam. A Daniela começou a chorar de emoção. E ela teve que se sentar em uma das poltronas para recuperar a compostura. De repente o Vi entrou e pareceu me reconhecer. E me deu um sorriso que quase me fez infartar. Ele veio andando como um deus grego. A sua beleza me hipnotizava. Quando ele finalmente veio até mim, algo mais incrível ainda aconteceu. Ele agarrou a minha mão entre a sua e com um sorriso malicioso ele agradeceu pela carteira. Eu observei como ele inclinava levemente o seu rosto perfeito para perto do meu. Quando comecei a hiperventilar. Os nossos lábios estavam a centímetros de distância. Era emoção demais para o meu coração. Fechei os olhos para curtir o beijo. Quando de repente tudo ficou branco e eu senti como se estivesse sumindo. Abri os olhos e por um momento me senti desorientada. Eu estava na minha cama e percebi que estava usando fones de ouvido. Olhei para o relógio na mesinha que marcava 9 da manhã. Sim, exatamente. Não só descobri que a minha melhor experiência da vida tinha sido um sonho. E nem sequer consegui beijar o meu amor platônico. Ai não! Minha vida é complicada. Se a sua vida também é complicada, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. O nosso porquinho estará esperando por você com histórias novas e suculentas.